E aí pessoal, olha uma oportunidade bacana para você investir aqui em Araruama. Muitos seguidores aqui do canal pedem informações sobre terrenos à venda. Olha essa oportunidade aí no Alphabit, um condomínio fechado. Ele está cercado por vários outros condomínios, como o Colinas Parque, o Golden, o Oceano, o Barão do Monte Belo, o Paraty 3. Fica ali na divisa entre Fazendim e São Vicente. Tem linhas de ônibus na porta que te levam para o centro de Araruama. Passa por aí, pela estrada de São Vicente. Uma seguidora do canal está passando esse terreno. Ele tem 377 metros quadrados. Olha a foto dele aí. Ele é plano, de esquina, todo gramado. Você dá um sinal de 12 mil e pode parcelar em 180 vezes 312. Eu vou deixar o contato do corretor dela na descrição do vídeo e nos comentários. Quando esse terreno for vendido, eu vou retirar o contato dele, tá beleza? Vocês apreciam as imagens aí, ó. Tem a área de lazer para as crianças, piscina. Bem localizado. As pessoas elogiam bastante os condomínios que cercam o Alphabit. Bem bacana. Olha aí a distância para o centro de Araruama. É praticamente uma reta para você chegar lá. 4,9 quilômetros do centro. 11 minutinhos de carro ou 18 minutos de ônibus. Você já está lá no centro de Araruama. Lá na orla, na praia. Viu, que maravilha? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou saindo aqui da Praia do Coqueiral. Sentido Praia dos Amores, ali no bairro da Pontinha. Aqui é a divisa, né? Entre a Praia do Coqueiral e a Praia dos Amores. Praia dos Amores é a que eu mais gosto aqui. Praia Seca, Praia dos Amores. Só que Praia Seca está bem mais distante daqui. Bem mais distante do que 40 e poucos minutos de ônibus aqui do centro. Então, próximo aqui do centro de Araruama, Aqui é a Praia dos Amores. Eu gosto bastante daqui. Pra passear. Um lugar bem bacana pra passear. Sombra. Ampliaram a faixa de areia aqui também. Tem vídeo, vídeo mais de meses atrás que eu mostrei a água aqui, cristalina. A água aqui na Praia dos Amores. Muita gente pergunta, ah, dá uma dica aí de hospedagem. Eu vou passar próximo de uma ali, bem famosa aqui na cidade. Aqui é bem tranquilo pra você passear com cachorro. Tem uns condomínios aqui, ó. Condomínio bem, bem bonito. Casas com preços populares de 900 mil. Acima de um milhão. Preço popular, né? Bem tranquilo aqui. Bem tranquilo mesmo. Não tem fluxo de carros. Ali na frente tem uma rua, mas os carros que entram aqui é só pra entrar e estacionar. Então aqui é um bom trecho pra você largar o filho aqui, ó. Pra ele correr, brincar. É bem tranquilo aqui. Essa orla, ela vai concluir, né? A inauguração dela, as obras. Dia 19 agora, de agosto. 2023. Hoje é dia 11 de agosto. Isso aqui é a Praia dos Amores. É um lugar que vale a pena você passar o dia. Aqui é a pousada, ó. O algodão da praia. Vou mostrar até, botar até uma... Ver se eu boto uma imagem aí dela. É bem, bem bonito. Bem bonito mesmo. Nunca me hospedei, então eu não posso dar nota. Mas aí você pesquisa aí nos sites aí, Booking, outros sites aí que você vai ver a avaliação dos outros hóspedes. E nela também tem um restaurante. Restaurante bem embadalado também. Bom dia. Ó, bem cuidado aqui, né? Bem bonito. Aqui é bem tranquilo, bem tranquilo. Quando eu falo que eu gosto daqui, que é tranquilo, né? Não é pelas casas bonitas, pousada bonita. Pousadas bonitas, não é isso não. Aqui realmente é bem tranquilo. Só tem duas ruas pra entrar aqui. Essa aqui, ó. E outra ali na frente. Então quem para aqui, ó, é só quem vem pra ficar aqui. Estacione, fica aí, passando o dia. Não tem trânsito aqui. Não tem movimentação de carro passando pra lá e pra cá. A faixa de areia aqui era menor, bem menor. Mas ampliaram aí, ó. Tá bem mais larga. Vários quiosques aqui. Tem o quê? Três grandes quiosques. Os pássaros lá, acho que estão me dando bom dia. Tem um monte. É quero, quero esse pássaro? Esse pássaro? Tem muitos deles aqui na orla. Pra quem não sabe, essa aqui é a Laguna de Araruama. Mas a maioria de nós, né, falamos de Lagoa de Araruama. Parece que o termo laguna não é muito falado. Mas o correto é laguna. A água aqui tá bem clarinha. Eu vou parar pra ele mostrar. Praia dos Amores. Geralmente, todas as vezes que eu venho aqui, a água tá assim, ó. Clarinha, ó. Clarinha, clarinha, clarinha. Então é um dos lugares que eu recomendo, sempre recomendo. Se você estiver em Araruama. Ah, você tá ali no centro de Araruama, perto da rodoviária? Pega um Uber. Bota a Praia dos Amores e vem pra cá. Acho que não dá nem 10 reais de Uber de lá pra cá. Bem bacana. E aqui e ali, ó. É a outra rua que entra aqui na orla. Só essas duas, dois acessos somente. Eu passo o dia aqui. Tomara que coloquem mais árvores aqui, né? Porque teria aquela sombrinha natural. Mas é um lugar bem bacana. Recomendo. Olha a água clarinha. Acessem o site do INEA pra poder acompanhar a qualidade da água. Os testes, né? Das águas aqui de Araruama. Bem bacana aqui. Viu como a água tá bem clarinha? Passaram dois seguidores aqui do canal. Me cumprimentaram. Primeira vez que eu tenho contato com os seguidores aqui do canal. Se vocês estão assistindo esse vídeo aí, o casal que me encontrou, comenta aí embaixo. Prazer ter conhecido vocês. Obrigado aí, pessoal, pela audiência, pelo carinho. Gosto muito de fazer esses vídeos, esse conteúdo. Sempre quis morar num lugar assim bacana, turístico, tranquilo. Então eu mostro aqui, com prazer mesmo. Colocaram bastante areia aqui. Tá bem bonito. Não é hoje, dia 11 de agosto, que nós vamos passar ali da ponte. Só dia 19. Toda vez que eu venho aqui, fica com água na boca pra passar pro outro lado. Porque ali do outro lado já é o bairro Pontinha. Você deu uma esticada, já tá no centro. Não tem que dar uma volta ali na rodovia, entendeu? Aí, ó, fechado ainda. Já 19, vão abrir essas portas aqui. Bom dia, bom dia. É, esse monumento, aparentemente, é aquele lá de Niterói, né? Eu não lembro, eu não consigo lembrar o nome desse monumento. Como o nome da orla é Oscar Niemeyer, a prefeitura espalhou, instalou, né? Vários monumentos em homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer. De vários desenhos que ele fez, de várias obras. Aí, em vários pontos, tem um monumento. Em homenagem a ele. Tranquilo aqui, né? Vem, bota o seu carro aí do outro lado, estaciona aí na sombra. Passa o dia aqui, dá um mergulhinho, volta pra cadeira. Fica sentado aí, sentindo o vento. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. É bom viver num lugar que tem... Você tem essa possibilidade. É muito bom mesmo. E ver água relaxa, né? Escutar o barulho das águas é relaxante. E aqui é silencioso. Eu só escuto pássaros. Pássaros e o barulho ali das águas. Aqui você não vai ver ondas, porque é lagoa, né? É uma lagoa, então a água vem bem suave, na beiradinha, volta. Mas é uma paz, pessoal. Uma paz. Se você não conhece Araruama mais a fundo, mas no dia que você visitar, não deixe de conhecer aqui. É Praia dos Amores. E quando concluir ali, aquela ponte que eu mostrei, vai ser ainda melhor pra você sair de um bairro e ir pro outro. Porque hoje, se eu tiver que ir pro outro lado ali, que tá bloqueado, eu tenho que dar uma boa pedalada aqui pra dentro do bairro. É uma pedalada considerável. É isso, pessoal. Ficando por aqui. Ali é a esquina da pousada que eu falei. Aqui, né? Ali na parte gramada. Não tenho parcerias, não tenho parceria. Aqui no canal não tenho parceria com nenhum lugar. Não tem patrocínio, não tem órgão público, não tem nada. Aqui é totalmente por conta própria. Só tô mostrando aqui o território da pousada aqui, as dimensões. Porque vocês pediram e tal, só pra ter uma noção. Um bom lugar pra se hospedar. Eu indico. Pousada Agudão da Praia. Aí eu tô aqui, pessoal, do outro lado da rua. Atrás da praia. Aqui, ó, Agudão da Praia. A pousada. E tem restaurante também. É bem bacana aqui. A orla é logo aí atrás. A Praia dos Amores. Ali na reta é o condomínio. Aqui é o restaurante, ó. Flor da Gastronomia. Flor da Lagoa Gastronomia. E aqui é o bairro Pontinha. Tá uma galera trabalhando aqui hoje. É isso. Um abraço. Fique com Deus. E aqui é o bairro Pontinha. E aqui é o bairro Pontinha.